Galera, o Bahia confirmou na terça-feira a saída do atacante Vinícius Mingotti, que não interessa mais para o clube, não renovou, e aí o Mingotti volta agora para o Atlético, o clube ao qual tem contrato até 2025, tá? Então ele tem contrato até 2025, mas o Cuiabá surge ali com interesse por Vinícius Mingotti, e aí que tem, entrou em campo 17 vezes, marcou 2 gols, o primeiro mês do ano pelo Operário, ele fez 13 jogos, fez 7 gols, deu 4 assistências, então esse é o interesse do Cuiabá, e eu quero saber a sua opinião sobre o atacante Vinícius Mingotti, você acha que ele deve vir aqui para o Dourado para jogar essa temporada aqui? Deixe aqui nos comentários, beleza?